Esqueci meu dentro do meu carro bicho, no banco de trás Só coro com coça, melhor sexo da tua vida, fui dentro de um Corolla Carro bicho, carro bicho, carro bicho, carro bicho Toco coro com coça, toco coro com coça, toco coro com coça Melhor sexo da tua vida, fui dentro de um Corolla Carro bicho, carro bicho, carro bicho, carro bicho E menina sem vergonha, que novinha sem vergonha Obrigado.